Música Fala galera da net, calado falando, e ai pessoal tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo galera no canal, e dessa vez um vídeo novo e um jogo novo no canal Tanto no canal quanto na Steam, é o Sheltered, que é um jogo de sobrevivência pós apocalipse Que o nuclear, o que é a história do jogo? A família tentando sobreviver após um apocalipse nuclear, num abrigo subterrâneo É um jogo de gerenciamento, tá certo? Esse jogo está em Early Access na Steam, ele está se não me engano por R$28,00 Aproximadamente isso é R$27,99, R$28,00 Eu achei bem interessante, eu vi esse jogo nos canais gringos que eu acompanho São dois canais que eu gosto muito de assistir E eles fizeram vídeos e eu achei bem interessante É o Paul Soares Jr. e o Weasel São esses dois canais que eu estava acompanhando deles com vídeos sobre esse jogo E achei muito legal Então vamos aqui dar um play rapidamente, criar a nossa família Eu já joguei aqui bastante, certo? Só que eu apaguei os meus saves E não sei como é que está aí o volume do jogo, tá certo? Vamos botar aqui assim Ancalado Vamos botar aqui a camisa azul A pele clara O cabelo castanho escuro O tipo de cabelo vai ser... Não, ali está careca demais, não sou tão careca assim Esse aqui está bom Aqui Vamos colocar isso aqui, né? Que a gente deve pegar, sei lá, um friozinho ou algo do tipo Ou não, né? Espera aí, vamos pegar mais um estilo pai Paizão Aqui, pronto, está bom As calças Essas aqui Eu acho que seria o ideal É isso aí Ou aqui Uma calça meio que... Mas não combina com a camisa, na verdade Vamos manter aqui, beleza E vamos aqui mudar a cor de baixo Ah, essa casa está rasgada, velho Então, vamos fazer daqui mesmo Pronto Está bom assim, beleza Ok E os traits, né? Eu vou ser otimista Beleza? Está aqui, ó 5, 3, 9, 2 e 1 de strength Essas strength eu sei baixas Mas infelizmente a gente não tem como mudar isso aqui, tá? Infelizmente não tem como mudar Então, vamos lá Aí, aqui agora vai ser a esposa Vamos chamar ela de... Vamos chamar de messia Minha esposa Em cima, vamos colocar um roxo Rosa, sei lá Deixa eu tentar com a coisa mais feminina Não, é aquela mesmo Pronto, está aqui Embaixo, esse mais claro A pele Aqui O cabelo Preto Beleza O tipo de cabelo Está bom Aqui vamos mudar Para... Cadê aqui? Esse vestido aqui Espera aí, velho Para destacar Pronto, está bom Beleza, beleza E aqui vai ser Hands on Aqui estão os stats dela Tem 4 de força mais forte do que eu Aqui vai ser O Zadir É... Cadê aqui? Está certo O cabelo está certo Espera aí Vamos só mudar aqui a cor da pele O tipo de cabelo Também Aqui está bom A cor da roupa Metei aqui um verde Debaixo Esse mais claro Beleza Aqui Esse casaco E aqui está bom Beleza Corajoso Simbora Vamos para o próximo Aqui vamos chamar de Rodrigo Aqui vamos botar vermelho Aqui vamos colocar Meio que jeans Aqui a pele O tipo de cabelo Está bom Beleza E treats Vamos colocar ele Proativo Tá O animal Vamos chamar de Dourado Nome da família Calado E vamos lá Vamos começar o jogo Galera Vocês vão ver Não, não quero jogar o tutorial E vamos embora Então vocês vão ver Esse jogo é bem interessante Certo? Ele liga com uma série de ações Que você tem que tomar Então vocês terem noção Rapidinho da HUD Aqui do jogo Aqui a gente diminui o zoom Ou aumenta o zoom Tá certo? Nesse momento vamos manter o zoom No mais alto possível Certo? Aqui eu vou abrir Para ver os stats Do, por exemplo Do personagem Sei lá Se não é um caso O encalado Está aqui A minha sede A minha fome O meu cansaço A vontade de ir ao banheiro E de tomar banho Meu estresse E meu trauma Tá certo? E aqui é algumas informações Sobre o que eu tenho Combustível Água e comida Tá certo? Então vamos lá Vamos começar aqui Craftando algumas coisas Que vão ser necessárias Para a gente A gente está aqui Vendo a workbench Da crafting Beleza? E uma das primeiras coisas Que a gente vai precisar Craftar com uma certa urgência Certo? É um mictório E o mictório Eu vou colocar aqui Perto de onde o cachorro fica Por quê? Porque sim Tá, vamos pegar aqui A esposa E mandar ela craftar Também logo Um Negócio de tomar banho Por quê? Porque sim E vamos pegar aqui O Rodrigo E pedir para ele craftar Para a gente rapidamente Para a gente limpar O abrigo A gente precisa disso aqui Tá, pessoal? É muito importante Pronto Tá aí Para a gente limpar As coisas iniciais Que nós precisamos Para manter o abrigo em ordem Vocês veem que as coisas Têm durabilidade Tá aqui O filtro de água Tá com 70% De integridade O de ar 59% O gerador Está com 72% E esses itens Que eu craftei Também vão ter isso Certo? Aqui a gente tem Essas roupas Que é uma Uma coisa errada No jogo Para eu aqui fora Reparar Eu preciso botar Essa roupa Mas para eu fazer As minhas expedições Pelo mapa atrás De recursos Eu só uso Uma máscara de gás Enfim O que é isso? Eu tenho aqui o diário Aqui ele está falando Nós estamos vivos Somos só nós Agora juntos Né? A nossa contagem Agora é o seguinte Cala do Mestre Zadir Rodrigo E nosso animal De chamação dourada Tá? Nós achamos esse bunker Destruído, né? Espero que ele nos ajude A nos reerguer A nós mesmos Nos reerguer Nos mantermos, né? It looks as Thought a bomb went off In here We should be able to clean up Parece como uma bomba estourou aqui dentro A gente vai ter que limpar É... Quente e seguro É... Isso vai ser suficiente Por enquanto Né? Por agora Beleza Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer É de cara Tá certo? Vou fazer uma expedição Que a gente precisa de recursos Vou mandar só o pai Tá certo? E a mãe De cara vou mandar os dois Tá certo? É... Aqui no mapa A gente tem alguns lugares Para a gente ver A gente tem uma fazenda Tem uma casa E tem uma igreja Então eu vou mandar nesses três lugares Eu vou gastar dez de água Para isso Confirmo O que é que eu vou equipar? Eu vou levar uma arma Certo? E vou levar Uma máscara de gás Tá aqui A arma E a equipada Eu posso equipar Dois itens de vestimenta Uma arma E um item Para aumentar o meu inventário Tá? Confirmado E a minha esposa Vai levar também Uma arma Uma máscara E eu vou mandar a pare Seguir em frente Aí agora eles vão aqui Eu tenho que abrir essa porta Espera aí O que esse rapaz Está fazendo aqui fora? O Rodrigo O que eu mandei o Rodrigo fazer? Está louco? Espera aí Deixa eu trazer ele para cá Pronto Aí eu fecho aqui Abro aqui Fecho aqui De cara Vou mandar o Rodrigo Vestir uma roupa Eu mando até duas ações Está certo? E começar a reparar Aqui ó Fix Isso aqui não tem custo Está certo? Bom Aqui está em ordem Vamos mandar usar de limpar O Usar de limpar O abrigo E agora aqui O Rodrigo está querendo ir lá fora Eu vou mandar ele arrumar isso aí E arrumar isso aqui Tá? Duas ações como eu falei Aí começou a transmissão de rádio Isso é a pare que está falando conosco Está aqui ó Olá Ancalado aqui Nós tropeçamos Encontramos uma pequena fazenda E parece que tem Alguma coisa interessante lá dentro Quer que a gente dê uma olhada? Sim Procura lá Então ele vai entrar na fazenda para procurar Está certo? Usar de limpar aqui Beleza Então vamos fazer o seguinte aqui Vamos pegar o Usar de E a gente não deve deixar ele parado Tá pessoal? Vamos arrumar isso aqui Mais um bate-papo Aceitar a transmissão Encontramos algumas pessoas Beleza Aí eu posso ir lá E gerenciar essa situação Ou deixar ele se resolverem Eu estou preferindo isso aí Por que? Em alguns jogos Eu fiz isso Deixar se resolver E de repente Bum A pessoa morria Então aqui Para eu ter uma chance De ver o que está acontecendo Tá O que é que traz Alguma E agora O que é que traz Alguém como vocês Para a minha porta Tudo bem Estamos só passando Não tem nada de mais não Aqui eu posso lutar Ou flertar Eu vou lutar Certo? Não quero conversa A Messi já Tipo traumatizou Não quer fazer nada E o cara veio me atacar E eu bloqueei Beleza Por experiência Eu prefiro dar o Subdue Que é isso aí Eu faço o cara Desmaiar Tá Eu prefiro isso Do que atacar o cara Certo? E matar Confirmei Vamos embora Não matei o cara Ganhei meus status E não ganho trauma Tá certo? O problema é que Quando eu mato Eu posso gerar trauma Para mim Ou para a party Entendeu? Então aí agora Eu vou para dentro da fazenda E eu vou examinar O que tem de itens Beleza Como eu tenho aqui Muitos slots Eu vou pegar tudo Que eu tiver aqui Porque o que eu não usar Eu tenho que trocar Enchi Eu estou com 12 espaços Só Normalmente são 6 de cada um Certo? E por enquanto É isso que a gente tem Para a gente Utilizar Então o Rodrigo Está aqui em cima Trabalhando ainda O Zadi Está aqui Dando a manutenção No gerador E a gente tem que ter Muito cuidado Com a limpeza do abrigo Por que limpeza do abrigo? Porque isso Gera rato E rato Gera doença Outra coisa Não mantenham Nada de banheiro Perto de cozinha Da área de alimentos Que gera infecção alimentar Beleza? Aí mais uma vez Temos uma transmissão Tá Achou a casa Aquela small house Tá De boa Tranquilo Esse carro aqui A gente vai equipar eles Para vocês observarem Está vendo aqui Alternador Botor de partida Radiador Cabo de embreagem Os 4 pneus Bateria Velas E distribuidor A gente tem que achar A gente tem que achar Todos esses itens Para poder equipar o carro E aí tipo Eu acho que a gente Pode ir mais rápido Ou ir mais longe Não sei Mas uma vez Encontramos um grupo lá E o que eu vou fazer? Get involved De repente O pessoal pode querer Só dar um trade Né? Negociar Né? Ou De repente Não dá nada Apenas troca uma ideia E aí você melhora Também seus itens Beleza You get your eyes over here Don't look around Move Nossa Brabinha moça Please Would be nice Look at you You're a mess I can't show you Life But what I've got Show you girl Tá Beleza Então Tá ok Beleza Quer negociar só Tá vendo? Ok O que eu vou querer? Couro Couro eu quero de certeza E custa 8 O que eu não vou querer no momento? Isso aqui não me interessa no momento Isso aqui não me interessa no momento E Eu acho que eu vou entregar a areia Beleza Quanto é que vale isso aqui? 16 Quanto é que tá valendo a minha? 15 Bom No momento eu vou ficar só com isso aqui Que eu quero couro Beleza Melhorei minha strength Tá vendo aí? Subi de nível E Beleza E agora eu vou dar lá dentro na palha E dar o Já vim imediatamente olhar os itens Né? Então beleza Opa Ainda bem que eu não peguei isso aqui Eu vou querer o outro Vou querer vocês dois Quero a borracha Quero o cano Isso aqui eu tenho 8 lá comigo No 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 Coisa Eu não vou usar agora Porque eu não usei ainda pra craftar quase nada Então por enquanto eu não quero não Beleza É Gente eu tenho aqui uma coisa que aumenta velocidade Vocês vão observar aqui agora Ó Tá vendo? Mas eu não quero usar isso tá? Pra gente facilitar O que é que eu vou fazer? Eu vou passar sempre com vocês um dia e uma noite Mais uma vez Vamos lá Transmissão Vasculha aí Tá Usar dia O que é que a gente pode fazer aqui Como é que tá aqui o combustível Pera aí Deixa eu ver aqui Tá cheio ainda Aqui tem integridade Tá com todos os status Bom O que eu preciso fazer agora urgente É O sleeping bag Só que ele não cabe aqui E aí Isso é um problema Então pera aí Deixa eu ver se eu consigo fazer Não Não tenho cimento Isso vai ser um problema Isso vai ser um problema Que a gente vai ter que aguentar por enquanto Deixa eu ver se eu consigo dar upgrade nela Consigo Eu tô pensando Já deve ser upgrade logo Já vou fazer isso Deixa ele dar upgrade ali na coisa Já veio aqui Opa É só itens Ok Ai ai Eu tô cheio Bom A gente agora tá na hora que a gente precisa escolher o que a gente quer Borracha eu tenho 15 Vou devolver E vou pegar a comida Certo Madeira eu vou pegar Você eu vou pegar Cimento eu vou pegar Com certeza Esses antibióticos Beleza É importante Ele tem um nível alto Mas no atual momento Eu prefiro o cimento Entende Outras coisas que a gente vai ter que decidir Cano Tem um 14 aqui Corda não tem nenhum Vou precisar Cano então Eu vou tirar um combustível Na verdade Eu vou pegar essa máscara de gás Porque ela vai se acabar Peguei o cano E eu posso pegar a máscara de gás Por quê? Porque máscara de gás fez falta Pra mim Eu não quero gastar esses plásticos Pra poder fazer não Sabe gente A dica pra vocês é essa Isso aqui Eu posso depois mandar de novo Pessoal vir aqui pegar mais itens Tá? Já posso de cara mandar isso aí Certo? Então Vamos lá Aqui Retorno to Assault Beleza Eu já vou criar uma party com o Rodrigo Pra pedir pra ele ir lá Onde o pessoal tava Ele estava Cadê aqui? Aqui é casa Acho que é nessa small house Eu vou tentar ver Se eu consigo mandar alguém lá Pra poder Pegar alguma coisa A gente tá na noite Nosso dia 1 Olha Voltou O pai e a mãe voltaram Deixa eles juntarem aqui Aí eles vão colocar todos os recursos Pra cada exposição Certo? O que a gente vai fazer? Vamos ver o que eles estão precisando de itens Aqui vem o que eles subiram na parte de percepção Beleza E aqui tá todos os itens que a gente tem Vamos transferir tudo A gente não precisa ficar com nada na mão Pronto Confirma Beleza Vamos ver aqui O Ancalado tá de boa O que é chato ainda é isso, tá pessoal? É você E ela está com fome Então Vem comer Você Você Não tem nada pra limpar Aqui não tem nada pra limpar Aqui não tá acabando de coisar Já vamos criar uma outra pare De novo Por os mesmos locais Por que? Porque ficou coisa pra gente pegar E é interessante a gente passar em todos esses locais De novo Mais 10 de água E a gente vai Os mesmos itens Certo? Sim Sim Os itens dão respawn Tá galera Mas não tão rápido assim Que eu tô fazendo Eu tô fazendo isso aqui agora Porque eu quero Tipo Meio que agilizar Deixa ela acabar de comer Que a gente abre lá Para eles Estamos aqui no segundo dia Então quando estiver na manhã do terceiro dia A gente vai A light dust storm Uma tempestade de poeira Leve Dá pra eles saírem tranquilos ainda Tá? A gente tem que observar muito a saúde deles Tá pessoal? Aqui tá Feeling ok Tudo bem Então significa que tá tranquilo Nosso diário De segundo dia Foi bem intenso Went to going to let us walk away So we had to choice Ah A gente teve que atacar aquele cara Desarmar Beleza Nem todos os dias tem journal Tá galera Isso aqui é Eu não sei qual é a frequência Que o jogo utiliza Para colocar esse journal Ou não Essa é verdade Beleza Então daqui a pouco Vai chegar a transmissão de rádio Deixa eu ver se tem alguma coisa Para limpar aqui Não, não tem Tá de boa Opa, já começou Procura de novo aí Eu quero ver se eu recupero Aqueles itens que ficaram Sabe? São itens que a gente precisa ter E são itens bons De cara a gente vai Começar a expandir A base da gente Tá pessoal? Tá vendo? O que é que eu falei a vocês? Muito bom Muito bom Tudo muito bom Aquela dobradeira é muito boa Tudo muito bom Simbora Simbora Até excelente Excelente Ok Bora Zadir Termina aí meu filho E aí a gente vai partir Para craftar Beleza Então vamos lá Vou craftar o que? Vou craftar cimento E você vai Fazer um cômodo A gente tem os itens necessários Tá vendo? Então vamos fazer esse cômodo aí É bem demorado Esse cômodo Tá pessoal? Procure local Ok Já são duas e meia da tarde Aqui ó De dia Ó Água é o seguinte Tá? Para vocês ficarem ligados Geralmente chove De quatro em quatro dias Pelo menos isso Pode chover antes? Pode É normal? Não Tá Lendo dizendo Eu não vou querer Eu vou preferir isso aqui Por enquanto Confirma E vai embora Se você vai acabar aqui Vou mandar ele repara Que tá complicado aqui ó 54% Eu acho que o Rodrigo não reparou Porque ele tá com 90% 93% é de boa Procure aí Deixa ele acabar de fazer aqui o cimento Que a gente já manda ele lá fora Para reparar Já posso de cara mandar aquele Pegar a roupa Quando ele acabar aí Tá vendo? Ele já vai Ele já tá pra pegar a roupa E aí já vou mandar ele Reparar isso aqui Pronto Pega os itens Beleza O que a gente vai querer aqui? Mais um desse daqui Gente Eu vou tirar a água Eu vou pegar isso aqui Que isso é importante Para fazer upgrade Tá? O que é que acontece? Nesse primeiro momento Eu vou tirar o motor E vou pegar a borracha Eu tô com um cano aqui Tô com três desse aqui Só que eu tenho um lá Só que eu já expandi a questão Não Esse eu vou manter Cara É isso que é difícil Você decidir às vezes Eu tenho 14 Tá? Então eu vou tirar isso aqui E vou pegar Eu tenho 14 desse Tenho nove desse Vou pegar esse aqui Ah, o balde eu posso destacar ali Tá tranquilo Beleza Isso aqui é importante O prego também é importante Mas é só um então Vou por enquanto manter isso aqui Tá excelente Certo Aqui ó Aqui ele tá craftando O novo cômodo Tá certo pessoal? Já são 5 e Quase 6 horas da tarde E nossa água tá em 20 Tá de boa ainda Tá tranquila ainda Certo? É bom vocês verem no chão Tá? O que é que tem no chão? Tem fezes de animal Que você precisa limpar Aqui tem a sujeira Tá vendo aqui aparentemente Na workbench Eu preciso limpar isso aí Mas agora não dá Que ele tá fazendo esse upgrade aí Vamos ver se pai e mãe Vão trazer alguma coisa de volta Vamos dar uma reduzida aqui Eu tive a impressão É Eu não estou enxergando Por causa disso aqui Que tá no zoom Isso é um bugzinho do jogo Pronto Agora pai e mãe Vão descansar Trouxeram muita coisa Foi fantástica A expedição Fantástica mesmo A gente tá com bastante coisa Muito boa mesmo Pra começo de jogo Aí Então o que acontece De cara Vamos pegar Ancalado meu filho Você Você vai craftar O seguinte item Uma coisa que a gente vai precisar Urgente Essa é a smoke crate Tá? Você vai fazer ela aqui Mãe Você vai limpar O abrigo Pra evitar sujeira Opa Nosso cachorro Tá com fome Aqui tá a tijera dele Tá vazia Mas ele ainda tá com 50 de vida Então eu vou deixar quieto Tá? Por enquanto Vou deixar quieto Por enquanto Eles querem dormir Mas eu vou colocar aqui Nesse cômodo já A parte de dormida Tá pessoal Por isso que eu não fiz ainda Por quê? Porque as vezes eu tava aqui Eu tinha que desconstruir Botar aqui embaixo Então tipo Oreva Deixa quieto por enquanto Né? Ok Rodrigo trabalhando aqui Tá com fome 90% Ali ele tá reparando E aqui Tem sempre que tá olhando Não deixa a galera parada Tá? Ou tá dormindo Ou tá trabalhando Ou tá na rua Atrás de recursos Sempre Esse é o ideal Beleza Então aqui agora Mãe você está com o que? Vamos ver Sono Sono vai ter que aguentar Você está exausto Mas O que é que você tem? Bom Você tá com fome Então Você vai comer E você vai craftar Outra coisa que a gente quer muito Que é muito legal Nesse primeiro momento Que é o chamado A bag Que vai fazer com que a gente Que a gente tenha mais espaço Inventado para uma pessoa São mais 4 slots É bem interessante Tá pessoal Aqui tá cada vez mais abrindo Mais esse local Vamos ver se a gente consegue Terminar até de manhã Por quê? Porque a gente vai encerrar Às 7 da manhã Do terceiro dia Beleza? Aí o terceiro Para o quarto Quarto para o quinto A gente faz Então a gente passou Do 1 para o 2 Do 2 para o 3 Beleza? Para vocês entenderem Como é que tá A cronologia da série Que a gente pretende fazer Ok? Então vamos lá A usada já terminou Já tá na porta Vamos pegar ele aqui Já mandei ele Retornar a roupa Pronto Aqui agora 85 Aqui agora 98 Tá de boa Olha Intoxicação alimentar O pai já pegou isso aí Isso é um problema Por quê? Aqui a gente não tem nada Vou botar antibiótico Não vou botar Tá aqui ó Food poisoning Tá vendo? Ele está com food poisoning Comida está com 20 Eu não vou Bom A gente pode ter Pode Mandar ele limpar Você vomita Você limpa Meu filho Você tá com sede Então você vai beber água E você está com fome Você vai comer E tá contado De usar o banheiro A gente quando tiver Um terceiro cômodo aqui Eu faço um banheiro Mais higiênico Por enquanto A gente tá fazendo Um baldezinho aqui As necessidades Tá acabando E bom E acabou É isso aí Vamos parar por aqui Gente Vamos pausar o jogo Porque já são 8h47 da manhã Passei mais do que eu queria Esse primeiro episódio Ficou um pouco maior Mas vamos fazer assim Dois dias completos Por exemplo Próximo episódio é de 3 Para o 4 Do 4 Para o 5 Quando tiver o 5 Cedinho de manhã A gente interrompe Beleza? Então é isso aí Diga nos comentários O que vocês estão achando Se vocês querem que a gente continue com a série A gente vai ter mais alguns episódios E eu espero que vocês estejam curtindo O novo jogo E os vídeos no canal Eu sei que tá com Um lapso muito grande de vídeos Está havendo muita inconstância De vídeos De séries E tudo mais no canal É o momento que eu tô passando Tá certo? Que o canal tá passando E que eu peço que vocês passem junto comigo Tá? O que vocês podem fazer Para me dar uma força E uma ajuda É divulgar Como sempre vocês fazem Compartilhar Porque galera A força é de vocês Eu agradeço de coração Um obrigado Pelo apoio que vocês sempre me deram E sempre me dão Tá? E eu peço mais ainda Esse apoio nesse momento Ele é importantíssimo Para mim E para o canal Tá certo galera? Então conto com vocês Então um abração Isso aí galera Fui! 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 Obrigado.